Mas o Ibrahim veio aqui buscar a moto dele e ainda teve junto com ele o Profeta. Quem não sabe, o Profeta é um motociclista de 76 anos de idade, com mais de 800 mil quilômetros rodados, numa ML125. Então, pra você que fica achando, ah, essa moto é boa pra viagem, ou essa é moto boa pra viagem, cara, a moto, quem tem que ser bom pra viagem é você, cara, não é a moto não. Então, meu, 76 anos, ML125, criada no azeite carbonel, lavada no shampoo de pêssego e com assento de penas de ganso silvestre, é todo afim, cara. Mas fica o nosso salve pra eles e dá uma olhada aí nessa matériazinha que o Borjão fez pra gente aí. O Flavinho Loscondes me deu a missão de registrar esse momento histórico que a gente tá recebendo aqui na Sorocaba HD, o Profeta, o cara que rodou PCML o mundo todo e tem algumas particularidades. E ele veio só pra entrega do nosso querido Ibrahim, que tá pegando uma Fatboy com a gente. E o Breno veio também fazer uma surpresa pra eles. Os caras são de Caruaru, Pernambuco. Profeta, prazer aí, tudo bem? Conta um pouquinho aí da sua história, como é que é essa? Quando que o senhor começou? Eu comecei a viajar com essa moto aqui em 1985. Então, eu viajo de quase 36 anos, já fiz a América do Sul, já fui 5, 6 vezes lá pra norte e nordeste, já comemorei o aniversário de 74 anos lá no Peru. E a gente pretende conviver mais e a gente viajando, conhecendo, a gente vê pessoas legais que nem vocês aqui, pessoas que são amigos e que a gente pode confiar. Só no agora, como futuramente. O que vai ficar da gente quando se for é a lembrança, as boas amizades que a gente deixa. Exatamente. O senhor começou com que idade na motocicleta? É, rapaz, eu comecei com 40 anos, por isso que a habilidade eu devolvou da estrada. Comecei com 40, cara. Agora, há 66 anos, já completei. Por você que acha que roda pra caramba, e fica aí discriminando as outras motocas, o cara rodou tudo isso com a ML, cara. Não é pra qualquer um, não. Agora, essa motoca só aguenta, porque ele tava me contando aqui algumas particularidades, né, João? Conta aí, como é que você conserva ela? Passa aí pra turma aí. Eu lavo ela só com xampu de pêssego. Na verdade, ó. O banco dela aqui é forrado com pena de ganso de cativeiro. Olha isso. O nome dela é Nicole. É? Isso aqui pra mim, ó. Eu sou sujeito, não viagem numa motocicleta. Aqui é uma micro-suite pra viajar, verdadeira cama sob rodas. Agora, na transmissão, eu coloco azeite extra-virgem carbonel com grafite. Azeite extra-virgem carbonel. É pra rodar mais macia. É uma figura. Pra ter mais durabilidade, né? Olha aí. Flavinho, olha só, cara. Você vai ter que falar com esse cara de novo, porque eu não tenho a menor habilidade pra fazer igual você. Mas espero que fique bom. É isso aí, ó, profeta. Prazer, saço. O senhor deu uma grande responsabilidade pra ele. É verdade. Dependendo do resultado, ele sai fora da empresa ou é promovido, né? É isso aí. Mas mesmo sem o Flavinho estar aqui, que é uma pessoa que eu conheci por telefone também, mas sigo o Louscondes pelo YouTube também, a responsabilidade hoje, duas horas, a gente vai pegar um bonde aqui, tá indo lá pra igrejinha de um dia aí, batizar a Harley Nova Fatboy, né? Meu amigo também vai batizar a moto dele, o Breno. Breno. Que veio de Caruaru, Pernambuco, desceu até Santa Catarina, e veio pra cá também pra poder ir pra igrejinha lá, pra dar uma moral aí pra galera do Louscondes. Siga Louscondes. Demorou. É isso aí, ó. Esse Louscondes tem que visitar você lá em Caruaru. O Louscondes tem que visitar a gente lá em Caruaru. Ah, mas vai rolar isso daí, viu? Falar um negócio, sabe o que tá acontecendo, o pessoal tá começando, nós, eu não gosto de falar o pessoal, porque eu achando que eu tô assim, não, nós estamos começando a ficar um pouco individualista, velho, pensando só na gente mesmo, e eu tô vendo isso muito no trânsito, cara. O cara dando cortada no outro, não respeitando o farol vermelho, não respeitando sinalização, não dando seta, isso aí tá denotando o quê? A gente tá muito preocupado com nós mesmos e não estamos vendo o coletivo. Gente, vamos pensar que nós todos estamos aqui no mesmo barco, cara, e que ninguém é melhor que ninguém. Nada te dá o direito de fazer uma coisa prejudicando outra pessoa, você se achando que é melhor que o outro, né? Então, meu, vamos, pô, vamos olhar pra todo mundo, vamos respeitar todo mundo. Se não pode ajudar, não atrapalhe, entendeu? E vai seguindo o fluxo, cara, numa boa, na paz. Tá tudo louco, porque é pandemia, porque o país tá numa crise braba, não tá fácil, então, a gente sabe das dificuldades, só que é o seguinte, é o que a gente sempre fala, vamos focar no positivo, cara, vamos pra frente, vamos respeitar os outros, né? Vamos indo na boa, não trate as pessoas como inimigos, aquele cara naquele carro, naquela moto é meu inimigo, não é, o cara nem sabe quem você é, o cara tá com o problema dele lá, e você que tá com o problema, pensa que o problema é só seu, não adianta descontar nos outros, não, que os outros não tem nada a ver com os seus problemas, então, o teu problema você resolve, e tenta respeitar, pra gente tentar harmonizar, e tentar ficar todo mundo tendo uma convivência mais na paz, porque tá pesado não é só pra você, é pra mim, pro Junão, cada um tá carregando sua cruz, cara, então, vamos na paz, vamos tentar manter a frequência alta, entendeu? Não vamos tentar cair nas armadilhas aí, que alguns veículos de comunicação, ou algumas pessoas tentam fazer, pra derrubar a gente, entendeu? Porque isso aí acaba só prejudicando a gente, vamos focar no positivo, vamos pra frente, na paz, e não esqueça, cara, a pessoa do lado é um ser humano igual você, que tem os problemas dela também, beleza? Ficou eu aqui, o Junão, agradecendo de coração aí, todo mundo, valeu galera, siga Lous Condes.